Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje estarei trazendo uma pequena análise sobre o PES Mobile. Sim, pra quem não sabe, a versão beta já foi disponibilizada para algumas pessoas que se cadastraram. E algumas pessoas foram selecionadas para estar testando a versão beta. Então eu vou estar trazendo hoje as minhas primeiras impressões do jogo de fundo. Eu vou estar deixando uma gameplay que não fui eu que gravei, mas eu peguei na internet, ok? Eu deixei no YouTube, então caso você queira ver essa gameplay, eu vou estar disponibilizando ela completa aqui no primeiro link na descrição. Essa gameplay só irá funcionar assim, de forma ilustrativa pra vocês e eu vou ir falando pra vocês como é que está o jogo, o que que melhorou. Após breves testes, eu consegui chegar a uma conclusão e formei uma opinião pra falar pra vocês se o jogo está legal ou não, né mano? Então lembrando, deixa o seu like aqui no vídeo, o seu like está sempre me ajudando pra caramba na divulgação dos vídeos e não esqueça também de mandar pros seus amigos que também gostam de jogar no jogo mobile. Também esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos de PES 2019 que eu tenho pra trazer pra vocês. E bora lá começar. Bom galera, só lembrando que o PES Mobile está sim já habilitado a Real Engine, que será a nova engine utilizada no PES para as próximas gerações de consoles. E também é legal mesmo nós já testarmos a versão beta pra já tirarmos umas primeiras conclusões do que podemos esperar para os PES futuramente nos consoles. Bom, a versão não está disponível para todos, pessoal, pois se trata de uma close beta, ou seja, de uma beta fechada, onde apenas poucas pessoas tiveram acesso a ela. E como vocês sabem, eu não jogo muitos jogos mobiles, eu joguei muito pouco o PES 2018 Mobile, mas é muito bom ver como esse mercado cresceu, né galera? Como as empresas lucram com esse mercado e como os gráficos vêm evoluindo de ano em ano. Porque são jogos gratuitos e onde a maioria das pessoas tem acesso, porque quase todo mundo tem um celular. Então pra quem não tem condições de comprar um console ou de um computador potente pra rodar o jogo do PES, pode sim rodar pelos mobiles. Isso é uma coisa excelente para todos, né? A Konami, sim, pra esse PES Mobile já investiu na nova engine, a Real Engine, e ela faz estreia na versão mobile, galera. O jogo completo chega pra todo mundo em dezembro, ainda sem uma data fixa. E muitas pessoas estão mais curiosas pra jogar pra conferir como é que a nova engine vai estar presente no jogo do que o próprio jogo em si, que não teve tantas alterações na versão anterior. Bom, se for levar em consideração as gameplays do PES 2018 Mobile e o que melhorou para o PES 2019, Mano, os gráficos estão excelentes, os gráficos estão muito bonitos, velho. Exatamente a versão dos consoles, porém, é claro, otimizada para celular, chegando até aos gráficos semelhantes como vemos no PS3, galera. Sim, acreditem se quiser. Bom, está com um visual incrível, galera. O gramado está sensacional e a iluminação também dá um belo destaque no jogo. E, é claro, o jogo flui muito bem. E uma das maiores diferenças da Unreal Engine para a Fox Engine, galera, é que a nova engine é muito leve. Ou seja, não deixa perder em nada graficamente falando. E como pode se citar também, galera, que a maior diferença pra quando chegar aos consoles, Seria exatamente essa fluidez de movimento e, é claro, agilidade de resposta. Porque após fazer essa transição da versão mobile de 2018 para a versão mobile de 2019, é exatamente isso que se sente. Então, os movimentos, a fluidez dos movimentos dos jogadores, a trajetória da bola, realmente fica tudo um pouco mais real. E assim que vocês estão vendo essas gameplays de fundo, vocês já podem perceber isso. O jogo roda leve e fluindo sim, graficamente é um jogo impecável. O gramado, pra muitas pessoas que eu vi diversas opiniões quanto a isso, Pra muitas pessoas, o gramado do PS 2019 Mobile está melhor sim do que nos consoles. E sim, o novo formato da rede também está muito, muito bom. Infelizmente, é claro, a beta que temos disponível é muito limitada, ou seja, só dá pra jogar online. Modo treino e tudo acoplado ao MyClub, galera, com apenas um estádio e três times. Mas é de se confessar também que nos deixa bem animado, não pelo jogo, é claro, mas pela Engine, Pois tudo fluiu bem, mano, e realmente, deu pra se sentir o jogo leve. Tudo que eu espero, pelo menos na versão de consoles da nova geração. Essa transição de uma Engine pra outra foi excelente pras versões mobile, Deixou o jogo bem mais fluido, bem mais graficamente bonito, E realmente os movimentos dos jogadores estão bem mais reais. Então, mano, não tem como falar que será um regresso para as versões de consoles incluir essa Engine também. Porque, mano, pra mim foi estar aprovadíssimo pras versões mobile, Então quem dirá pras versões de console, né galera? Então estamos muito ansiosos pra ver como é que esse trabalho será feito e executado Pra incluir essa Engine para as versões de consoles. Que lembrando, só deve ocorrer lá pro PES 2021 ou 2022, Mas é muito importante nós já estudarmos como é que funciona essa Engine, Pra nós já termos uma pequena ideia, uma breve ideia do que podemos esperar Para quando o PES for lançado para as próximas gerações de console. Então caso você queira entender um pouco mais de como funciona essa Engine, Eu já fiz um vídeo completo falando sobre isso, Inclusive está aparecendo no card aqui acima. Bom, galera, basicamente foi essas minhas opiniões, Como eu já citei pra vocês, essa versão beta não nos dá muitas opções de jogo, Então basicamente só temos a opção de testar mesmo a gameplay do jogo, Porque o MyClub completo não temos, Nem nenhum outro modo presente no PES 2018 Mobile, Apenas partidas online e pequenos modos que tem disponível no MyClub. Então só deu pra testar mesmo um pouco mais a gameplay, Vocês estão vendo ela de fundo, Então vocês já podem tirar as suas primeiras conclusões do que vocês acham que melhorou. Eu acredito que foi só esses pontos mesmo, mano, Só esses pontos não, né cara? Praticamente todos os pontos. E está muito semelhante a versão dos consoles, Só que é claro, é adaptada para os mobiles, para os celulares. Então isso realmente é uma coisa muito, muito positiva. Eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários, O vídeo de hoje foi bem curtinho mesmo, Foi pra dar uma breve análise, Uma breve explicação, Pra explicar minhas primeiras impressões da versão mobile, Que basicamente se limita a essas, pessoal. Então deixa aqui a opinião de vocês nos comentários, Se após conferir essas gameplays que vocês estão vendo aí na tela, Vocês acham que mudou mais alguma coisa que eu não citei aqui no vídeo, Então deixa aqui que eu quero saber, Eu vou estar interagindo com vocês dentro do possível, Não esquece de deixar o seu like aqui também, Caso você apoie que eu traga mais gameplays da versão mobile, Que eu grave algumas gameplays e traga para vocês, Deixa aqui nos comentários, Simplesmente eu não gravei, galera, Porque eu não tenho aplicativos de gravação no meu celular, Então eu não gravei, galera, Ou seja, eu joguei várias partidas do jogo, Estou falando o que eu estou achando, E peguei uma gameplay da internet para deixar ilustrando a tela de vocês, Mas, caso vocês queiram que eu traga mais vídeos mobiles, Eu faço o possível para estar adquirindo um gravador e trazendo para vocês. Então deixa o seu like aqui no vídeo, Deixa aqui nos comentários se vocês querem, Eu vou ficando por aqui, galera, Não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos, Até a próxima, E falou! E aí 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 Obrigado.